Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês uma dica sensacional pro seu controle do Playstation 5, que é como você faz para atualizar ele. É isso aí, por quê? Porque você sabe aí que hoje em dia os controles estão mais tecnológicos que o seu celular quase, tem um monte de coisa neles, e ele tem que ser atualizado diretamente aí, né, várias vezes por ano, aí eles lançam atualizações pra deixar o controle cada vez melhor, tá? E a primeira coisa que você tem que fazer é subir aqui, tá, vir aqui na aba de configurações, aqui na aba de configurações você vai descer até a parte de acessórios, e daí você vai vir aqui em controles, tá? E aqui em controles você vai ver que tem a opção aqui chamada software de dispositivo de controle sem fio, e o meu, olha ali, atualização disponível. Então o que você tem que fazer, você vai ver que eu vou clicar aqui pra atualizar, e ele vai pedir uma nova versão do software dispositivo do controle sem fio, está disponível. Conecte seu controle usando o cabo USB. Então você pega aí o cabo USB que veio aí com o seu Play 5, né, pra você atualizar o seu controlezinho, liga ele aí no seu controle, e daí vai sumir aquela opção ali, tá vendo? E daí é só clicar em atualizar, você espera aqui carregar, olha aí, ele tá atualizando aqui em tempo real, com vocês pode ver que não demora muito, tá? Demorar aí alguns segundos, é bem rapidinho, ele pede pra você não desligar ou não desconectar, né, aquelas coisas básicas que a gente tem que tomar cuidado pra não dar nenhum problema, tá? Então evita mesmo desligar ou desconectar até ele dizer que você pode, tá? Pode ver que ele reiniciou o meu controle, e pronto, olha lá a opção, tá escrito lá, 0297, que é a versão que tá agora, e está atualizado. E é isso aí, é pronto, é simples, e tá atualizado, e agora o seu controle vai estar aí com o último update que a Sony lançou. Então é isso aí galera, essa dica é extremamente simples, mas eu acho que a galera não vem muito aqui, né, pra dar uma olhada nesse tipo de atualização, e às vezes é bem importante aí pra você ter o controle sempre atualizado e com as últimas funções que a Sony acaba lançando. Então, essa é a dica de hoje, se você gostou não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação, não esquece também de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal do Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também...